Olá cheirosos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês sejam maravilhosos. Pois bem, enfim, o vídeo de hoje vai ser algo bem basiquinho mesmo. Primeiro vídeo ali com o cabelo novo, olha. Antes de passar uma pigmentação nele, eu vou continuar usando essa cor. Acabei de fazer uma descoloração global agora e são o quê? Uma hora da manhã. Quero ver quando eu acordar hoje e sair no sol rachando o susto que eu vou levar. Pior vai ser as pessoas, né? Que vai estar queimando as vistas com a iluminação do meu cabelo. Babado, meu amor. Vou mostrar aqui os perfuminhos que eu mais usei durante a semana, que tinha muita gente pedindo. Espero que vocês vejam, espero que muitos vejam esse vídeo, né? Porque já tem um tempão que eu não trago esse tipo de conteúdo aqui. Vou trazer só aqueles que eu mais usei mesmo. Eu usei vários, só que eu vou focar nos que eu, né, me banhei mais, digamos assim. Antes de iniciar, acabei de fazer um skincare, né? Uhum, ó. Passei um óleo e um capilar pra deixar esse brilho, porque agrediu bastante, tá? Não se iluda com essa máscara aí que vocês estão vendo. Passei esse adstringente aqui de T3. Pois é, cheirosa. Eu amo a base de óleo de melaleuca da Atelier Sagabaruti. Nossa, esse aqui é perfeito pra tirar manchas, cicatrizes, acne. Depois eu vim com esse óleo multibenefício da Boticário dando batidinhas, né? Ao redor dos óleos eu só passei retinol como eu sempre faço, que eu já mostrei pra vocês. E geralmente eu intercalo, né? Uma vez, uma semana eu uso esse serum aqui da Atelier e a outra semana eu uso olhinho ou então algum ácido. E eu amo demais esse serum aqui da Atelier, gente. Esse daqui é de mortéis, esse daqui pra mim é vida, eu não quero mais viver, sério. Usei meu baby. Gente, eu estava louco atrás desse perfume. Até que por fim, consegui. Ai, cheirosos. Olha que perfeição. Esse daqui é um perfume da Lataf, é um perfume bem assim, de personalidade forte, meu amor. Bem assim, bombástica, que você gruda na alma, no sangue. Isso aqui exala, 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 exala. Horrores. É, eu vou trazer uma resenha detalhada pra vocês, mas já tem um videozinho de unboxing no canal, tá bom? Na verdade é um imprevisto que eu tinha feito, né? Eu improvisei. Usei o vídeo lá da rede vizinha e taquei aqui no YouTube. Mas eu vou trazer uma resenha detalhada pra vocês. Esse daqui merece, uhum. O outro é esse jasmin angelique da Telia Sagar Baruti. Eu usei bastante, ó. Me banhei. Recebi muitos elogios. Tive umas experiências bem interessantes que eu contei pra vocês lá na resenha. Tem uma resenha, tá bom? Esse daqui é uma orgia de três jasmins. E eles tem um cheirinho bem assim, presente de tuberosa. Interessante, né? Não tem tuberosa, mas tem o jasmin angelique que diz, né? Um inscrito falou assim que é o jasmin tuberose. Que eu pesquisei, pesquisei, pesquisei e essa parte eu não tinha visto. Me desculpa. Usei esse luna morta. Pois é. Esse daqui vocês conseguem com o Silso. Pois é. Quem não conhece o Silso, né, meu amor? Esse daqui o Silso tinha me mandado pra eu poder fazer uma resenha, né? Eu estava conversando, tal, se interagindo. E por fim, eis que está aqui em minha mão. Já tem uma resenha detalhada pra vocês lá no canal. E ele segue essa vibe aí de Libre de Celeron pra quem gosta. Pra comprar cuponzinho de desconto. É só entrar no link aqui embaixo, tá ok? Esse outro aqui eu já não posso viver mais sem. É, eu já até peguei um original. Será que eu peguei um original dele? Não sei. Ó, esse daqui é o Narciso Poudre. Que ele vai na vibe de Valentino Poudre. Pra quem gosta, gente. Pra quem ficou órfão. Tem esse daqui, ó. Da Dona Cláudia. Gente. Pensa num perfume que gruda. Passa de oito horas na minha pele. Esse aqui exala. Mas exala. Sofisticação e perfeição. Eu me sinto aquelas mudômes, sabe? Bem chique, bem rica e refinada. Talcadinha. Estilo assim, amendoado. Cremoso. Eu amo muito, gente. Eu fiquei muito emocionada. Quando eu peguei esse perfume pra poder abrir. Eu não imaginava. Eu não sabia, sabe? Ficou aqui na caixa por dias. Tem um monte ali na caixa, ali. Que eu não peguei pra poder testar ainda. Que eu faço esse ritual, né? De tentar usar um assim, um dia sim. Um dia não. Aí um dia eu pego. Pra eu poder, né? Descobrir novas fragrâncias. E trazer mais experiência pra vocês mais a fundo. Não é só chegou, eu testei e trouxe. Não. Não tem sentido pra mim. Não. Tem que criar uma conexão. E esse tem que criar uma conexão tão forte. Vai ter uma resenha, tá? Vai ter uma resenha, gente. Que eu tô usando ele muito. Perfeito. Perfeito. Obrigado, Klaus, por proporcionar. Não tira de linha. Tá? Eu usei o meu perfumito. Ele ainda está em produção, tá bom? Breve. Vocês vão poder comprar. Parar. Por isso que eu não trouxe um vídeo ainda detalhado, né? Eu queria trazer um vídeo detalhado. Eu falei assim. Ah, não. Porque vocês não sabem, né? Dar melhor. Pedir pra pesar ele no fundo dele ali uma nota. E pra pesar mais ainda um coração. Pois é, cheiro. Vocês vão descobrir em breve. Esse aqui é o Style Vintage. Tá bom? Olha. Perfeição. E breve vocês vão poder comprar o meu perfuminho lá na ateliê. Esse meu aqui é aquele que coloca o rolãozinho, né? Estilo aqueles perfumes vintage mesmo. Só que eu pedi pra poder fazer em spray, né? Sívia maravilhosa. É alto e babado. Cheiroso. Não vou focar muito ali não, porque... Ai, perfeito. Para. O que mais que eu usei? Eu tô rodando aqui, gente. Tô me sentindo tão livre. Já passei mal rodando aqui. E é o que eu lembrei, né? Que eu tinha ganhado esse perfuminho aqui de Mona. Maravilhosa. Que mora lá fora. Lá nos Estados Unidos. Né? Chique, amor. Cheguei em New York, vadias. É o nome do título do vídeo, tá bom? Esse daqui, ó. É o The Trend. Da House of Seelish. Pois é. Essas versões aqui, vem nesses Trevor, né? Tirando a versão dos cupcakes, esses aqui são outras versões. Olha, vem nesse Trevorzinho maravilhoso. Esse daqui é o... Acabei de falar, né? O nome dele. E veio dois. Veio dois juntinhos. O outro Trevorzinho que veio é a versão do cupcake. Que eu esqueci o nome. Peguei pra usar e não usei. Gente, tá essa pará aqui então pra não poder usar. Ai, é divino. Alguém teria coragem de pagar? Um preço absurdo de um Trevor size. Babado, né? Eu ganhei porque eu não queria ter coragem de comprar. Ai, eu usei o meu amado. Pena que não tá como era antes. Não tá como antigamente, infelizmente. Essa minha reversão aqui é de 2021. Vou deixar ela guardada ali no fundo da roupa. Vai que ele fica bem macerado, né? Bem encorpado. E fica mais potente. Ai, um cheiro tão limpo. Aldeídos, aldeídos, aldeídos. Um cheirinho verde. Peguei esse porque eu queria um Chanel no... Eu queria um Chanel no número 19. Não peguei o Chanel no número 19 pra poder pegar aquele da árvore. Então tá aqui, ó. O Calendro de Paco Rabanne. Que Deus o tenha. Faleceu. Fiz um vídeo babadeiro. Que poucas pessoas viram, né? Porque eu também postei fora da hora. Eu fui assim, pá! Do nada. De noitão. Acho que eu já me drogada. Não lembro. Enfim, cheirosos usei também, ó. Esse daqui bastante. Tem vídeo, né? Tem vídeo. Quem não viu o vídeo lá na rede vizinha. E também quem não viu o vídeo que eu tinha publicado aqui. Acho que eu publiquei um vídeo pequenininho aqui. Sobre o perfume, o borrifano. Ai, foi maravilhoso. Foi muito gostoso. Eu me senti tão, sabe? Tão zen. E esse daqui que eu comprei, né? Pensando que era aquela Coca-Cola toda. Eu sempre vi esse perfume. Há anos e anos e anos e anos e anos e anos atrás. Nunca quis comprar. Acredita? Ai, do nada. Não sei se eu estava conversando com alguém. Aí, sei lá, me surgiu uma vontade. Uma coceira, sabe? Cutucando ali no colo do útero que eu não tenho. Ai, gente. E eu quis tentar em T. Ele é cremoso. Ele é encorpado. Ele tem uma vibe, assim, meio sensual. Não parece, assim, tanto um perfume de celebridade. Tá, parece. Só que ele tem um quesinho ali. Poderia ser mais? Poderia ser mais. Pelo que eu imaginava de ser. Pelos comentários que eu vi. Eu falei assim, nossa. Não é essas Coca-Cola todas. É maravilhoso? Nossa, é divino. É perfeito. Poderia ser mais boom, sabe? Tem mais impacto. Mas não tem esse impacto. Eu amei. Per. Da Kate Spare. Nossa, é divino. É muito perfeito. Vou trazer uma resenha. Gente, tem um cheiro tão assim... Ai, tem uma vez. Quando minha mãe era muito rica. O que eu ia dizer? Minha mãe não é rica não, gente. Um dia vai ser. Amém. Prosperidade. Quando minha mãe trabalhava, sabe? Numa casa de uma mulher bem rica. Tinha duas meninas, assim, nojenta. E eu já fui nessa casa. E o quarto das meninas tinha esse cheiro. Na época de RBD. Eu ficava folheando ali os catálogos de RBD que eu não tinha. Que eu não poderia ter naquele momento. E também nunca tive. Né? Ai, gente. Tem um cheiro do... Ai, eu não quero nem lembrar disso. Ai, essa vibe, credo. Me dá até angústia. A casa era perfeita. Tomava banho na piscina. E a quarta dos meninos tinha esse cheiro. De patricinha. Quem fala que dinheiro e riqueza não traz felicidade... Com certeza deve ser pobre, tá? Ou então deve ser um rico que quer passar uma sensibilidade. Mas palhaçada. Traz felicidade, sim. Melhor você ser rico e triste do que um pobre. Triste. Do que um pobre infeliz. Enfim, cheirosos. Olha que perfeição. Pink sugar. Ganhei de uma inscrita maravilhosa. Já tem videozinho aqui no canal. Eu usei e amei. Ai, nossa. Minha câmera pintou aqui. Cheirosa. Olha, ó. Acabou na memória. Ai, para. Querem uma outra parte? Uma continuação? Alguma coisa assim? Mostrando todos os outros produtos? Que eu usei Oreo também. Um beijão. E bye.